Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Daqui da Roça veja só gente, depois de muito tempo sem chover, muito sol, muito calor e de repente se formou essas nuvens, essas nuvens de tempestade com muitos raios como você pode observar na imagem só que nós não imaginávamos que dessa chuva aí viria um fenômeno jamais visto aqui na nossa região que a gente presenciou veio um vento muito forte com um barulho ensurdecedor vindo dessa região onde vocês estão observando, vindo daquela chuva um barulho muito forte com chuva de granizo ao mesmo tempo foi uma destruição aqui na nossa região gente, acompanha o vídeo Bom dia pessoal, amanhecendo o dia pós chuva, aquela chuva que eu mostrei no último vídeo estava nessa região aqui, veio de lá então hoje, amanhecendo o dia cedinho, nós vamos ver agora os estragos causados pela tempestade de ontem essa tempestade que chegou por volta das seis e meia da noite ou seja, às dezoito horas e trinta dezoito horas e vinte minutos mais ou menos às dezoito horas e trinta minutos então causou muito estrago aqui pra gente e também eu creio que causou muito estrago em outros lugares arrancou o teto dos dois galinheiros olha só caiu tudo aqui arrancou também um teto desse tinha vários forros de pvc, arrancou todos vou mostrar pra vocês aqui a destruição inclusive tem um forro que caiu lá na frente então derrubou os pés de bananeira olha só essa estelha aqui também, olha só como o vento jogou algumas telhas pra cima outras caíram no chão tem que colocar a escada retelhar teve alguns lugares que olha só caiu telha aqui também gente, foi um fenômeno assim que jamais eu tinha visto, né veio com muita força após a primeira chuva antes deu uma chuva mais fraca e nessa chuva mais fraca caiu um raio e faltou energia aqui na região e aí essa chuva da noite ela veio começou com aquele barulho tava chovendo como mostrei no último vídeo chovendo naquela região com muito raio e trovão de repente veio um barulho ensurdecedor um barulho estranho parecia uma aeronave caindo assustador o barulho e de repente junto com aquele barulho veio o vento e granizo então chuva de pedra de gelo caiu e o vento ao mesmo tempo e derrubou a árvore destelhou casa inclusive arrancou o teto dos galinheiros e foi uma tempestade duradoura com muito vento raio e trovão então foi assustador demais gente o barulho que era como se fosse um barulho descendo das nuvens e chegou de repente arrancando tudo e na sequência veio o granizo aliás tudo junto né chuva de gelo né pedra de gelo olha só o estrago que fez aqui com o pé de mangueira derrubou as mangas verde e tudo arrancou as tampas das caixas jogou longe olha só a devastação com o pé de coqueiro pé de manga olha só pra cá tanto de manga que caiu tudo verdinha olha o estrago arrancou a tampa aqui jogou longe olha só gente que coisa e vamos mostrando vamos mostrando mais os estragos que essa tempestade de ontem causou eu creio que aqui pela região deve ter causado muito estrago também derrubou algumas telhas quebrou o poste de luz nossa devastação jogou as cadeiras longe aqui mesmo pedaço do forro do galinheiro veio cair aqui vamos ver os estragos causados aqui olha as tampas das caixas d'água onde foi parar lá longe olha a mesa onde está ali o pé de tamarino a cadeira veio parar aqui não sei como a gente tem que ouvir destelhou algumas telhas ali da casa algumas não foram bastante agora o pé de cá já há tantos anos acabou olha pra lá acabou tudo vamos ver agora os estragos pra cá a gente não veio não veio aqui ainda olha o pé de tamarino algumas galhas também caíram algumas galhas da palmeira caíram bastante e árvores grandes antiga como como esse cajá aqui essa cajaeira acabou de cair gente quanto estrago olha esse postezinho aqui com fio também caiu pra vocês terem noção do tamanho da força do vento olha só pra isso ficou intacta por incrível que pareça olha o cajueiro também caiu aliás quebrou uma galha grande aqui dele uma não algumas algumas gente quanto estrago vários cajus pequenininhos caíram maturi olha só que pena que pena tem vários descaídos esse cajú aqui que é um dos melhores aqui bem docinho olha só olha só a força do vento parece que torceu as galhas vários cajus assim gente acho que caíram tudo essa tampa grande aqui é dessa caixa e a caixa da gente está lá a distância mais de 50 metros onde veio parar procurando a tampa da caixa onde veio parar derrubou os pés de bananeira destelhou a casa aqui de dona joana uma parte aqui na lateral em direção que o vento a tempestade chegou telha quebrada e caiu várias telhas caíram várias telhas ó telha de pendurada estragou essa lateral aqui toda vendo olha só só prejuízo hein muito prejuízo né gente e o mundo ainda está assim escuro e o mundo Vejam só, derrubaram várias árvores, lá em cima na estrada caíram várias árvores também. O pessoal da prefeitura está lá agora fazendo a desobstrução da estrada, caíram várias galhas e árvores. E aqui também está assim, se se cumpriram é só cumpriram. Espero que daqui a pouco eles venham a fazer a manutenção da estrada. Fazer toda essa limpeza aqui dessa área, porque ficou intransitável. Aqui nem moto, nem bicicleta, nem carro, só a pé que dá para passar. É isso aí gente, valeu, valeu. Grande abraço. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe.